Em muitas cidades de Santa Catarina, a chuva nem apareceu nesta segunda-feira. Já em São Joaquim, na Serra, choveu 16 milímetros, o que foi o maior acumulado do estado no dia. Hoje o tempo instável continua. Olha só as imagens que a gente tem ao vivo de Itajaí, no litoral norte, com sol neste momento, 15 graus de temperatura. Você tem imagem também de Joinville, com a temperatura neste momento é de 16 graus. E Florianópolis também, com tempo aberto, 17 graus de temperatura. Bom, as áreas de instabilidade estão associadas à umidade que vem da Amazônia aos fortes ventos em altitude. E também é um sistema de baixa pressão atmosférica na costa sul do país. Por isso, ainda pode chover sim hoje, isso em todas as regiões. Na faixa leste e no sul de Santa Catarina é que pode chover com um pouco mais de intensidade. E as temperaturas não vão subir muito. Olha só no mapa, 23 é a máxima em Chapecó hoje à tarde, 24 em Xancherê, 23 em Caçador. No Planalto Norte do estado, em Canoinhas faz até 24 graus, 29 em Jaraguá do Sul e 27 em Joinville. Temperaturas bem altas para esta época do ano. Agora, Rio do Sul também com temperatura alta, 26, 28 em Blumenau e 27 no litoral, em Itajaí, Balneário Camboriú. Vamos ver então a região da Grande Florianópolis, bem mais baixo em Florianópolis, 21 graus de temperatura e 27 em Palhoça. Isso que as cidades são perto. E agora o sul de Santa Catarina, 24 em Tubarão, 26 em Criciúma e em Araranguá. E na Serra Catarinense as máximas estão bem mais amenas, com 19 em Lages e em São Joaquim. Bom, a semana começou com o mar bem calmo e para hoje não tem nem previsão de ressaca, nem para hoje e nem para amanhã. Entre hoje e amanhã as ondas variam entre meio metro e um metro de altura. A gente tem informação para você também sobre como ficar o tempo nesta quarta-feira. As instabilidades voltam a ganhar força sobre Santa Catarina e pode chover a qualquer hora do dia. Aí sim, os acumulados podem ser mais altos, com exceção nessa faixa do extremo norte de Santa Catarina, que já faz divisa com o Paraná. Por causa do tempo fechado, a temperatura não vai variar muito. E a tendência é que a chuva continue até sexta-feira. No fim de semana as instabilidades devem se afastar do sul do Brasil e aí está prevista a queda nas temperaturas. Amanhã tem mais detalhes aqui no Oeste Senuário. Oeste Senuário.